Abel, no último jogo vimos que o grupo se reuniu no meio do campo após a vitória. Você disse que falou a eles que o Palmeiras será campeão brasileiro. Essa vitória com um a menos, fora de casa, lutando até o final, é um cartão de visita de um Palmeiras que é um dos favoritos ao título? Eu já disse que seja onde for, seja contra quem for, o Palmeiras joga sempre para vencer. Não vai vencer sempre, vai perder, como já perdeu várias vezes, como já perdeu a Copa, a Recopa, o Paulista, o Mundial. Mas esta equipa não se verga, esta equipa tem um espírito muito grande dentro dela, tem uma alma muito grande, sabe lidar com os momentos críticos, porque sabe aquilo que quer, porque sabe aquilo que faz. E, portanto, nós temos que encarar cada treino e cada jogo e cada ação dentro do próprio jogo, como se fosse o último, e cada um de nós dar o nosso melhor nessa ação. Ou seja, cada minuto de jogo nós tentarmos fazer o nosso melhor, para que os nossos torcedores, quem gosta do Palmeiras, sintam orgulho na sua equipa. Que é aquilo que eu sinto hoje dos meus jogadores, um tremendo orgulho, porque entrámos no jogo e entrámos muito bem no jogo, depois o adversário reagiu, o que era normal, tivemos ali algumas contrariedades que nós não controlámos, a equipa manteve sempre o foco, a concentração, e hoje foi preciso três coisas. Foi preciso correr, e os meus jogadores correram. Foi preciso sofrer, e os meus jogadores sofreram. E foi preciso julgar e marcar, e os meus jogadores julgaram e marcaram. Portanto, parabéns para eles. Perguntas do Leonardo Dai, da CBN, e Gabriel Iocota, do Verdazo. Abel Palmeiras conseguiu criar mais oportunidades no 11 contra 10, com o jogo empatado, do que no 11 contra 11, com a vantagem no placar. Na sua opinião, por que o Palmeiras teve dificuldade para sair da defesa entre o primeiro gol e o gol de empate? O que faltou para que o time não sofresse tanto? Olha, boa pergunta. Primeiro, dizer claramente que nós não jogamos sozinhos. Eu desafio os jornalistas a ver este europeu. As equipas não jogam sozinhas. Essa pergunta, a pergunta que me está a fazer, está-me a fazer como se o Palmeiras jogasse sozinho, e que se o Palmeiras, após estar a ganhar um zero, deixeu porque nós... Não, nós não jogamos sozinhos, jogamos contra um grande rival, que tem muita qualidade, individual e coletiva. Eu não quero saber se fiquem chateados ou não, num estádio espetacular, com uma relva espetacular. E é isto que faz um bom jogo. Mais um jogo que o Palmeiras proporcionou de grandes emoções. É para isso que nós estamos, proporcionar grandes espetáculos, grandes emoções, mas eu tenho uma opinião um bocadinho diferente. Nós estamos a ganhar um zero na segunda parte do nosso adversário e a reagir, porque é normal reagir e arriscar. E nós fizemos uma alteração, e já vamos falar dela seguramente, e nós tivemos, está 11 para 11, e nós tivemos uma bola na cabeça do Kusebic para fazer golo num libre lateral, e tivemos um passe do Zé dentro da área para o Veiga para fazer o 2-0, que desse mesmo lance, sofremos o penalti na nossa valida. Portanto, duas claras para fazer 2-0. E depois, após a expulsão, eu estive ali porque achei que a minha equipa foi duplamente penalizada, pelo menos nas regras que eu sei, eu não sou especialista em arbitragem, mas o que me dizem é que quando há um penalti, a equipa não pode ser penalizada 2 vezes, mas tenho que ainda aferir isso ao pormenor, porque é que a minha equipa foi penalizada 2 vezes, com um penalti e com uma expulsão. Eu fiquei um pouco irritado por causa disso, porque não percebi, mas tenho que ainda ler as regras, para perceber se realmente o árbitro tinha razão ou não. E após estarmos com menos um jogador, nós fizemos umas alterações, e criámos mais duas oportunidades para fazer golo. Uma do Veiga, e outra do Davidson, com o guarda-redes. E acabámos, pois, por fazer golo, e merecido, na minha opinião, é merecida esta vitória, porque não merecíamos sair daqui que não com os três pontos.